Olá, já estamos de volta com o programa A Vida É Um Show. E aí, a sua vida é um show? Priscila, tá difícil falar que a vida é um show? Tá difícil, não tá? Tá, eu imagino, viu? Nesse momento tem muitas mulheres passando roupa, tem muitas mulheres lavando roupa, tem muitas mulheres que estão com os netos porque as mães precisam sair pra trabalhar. Ah, a vida tá difícil porque, nossa, eu preciso pagar as contas, Priscila, tá difícil, não consigo arrumar aquele emprego. Calma, tudo tem a hora, tem o momento certo das coisas acontecerem, tá? E eu falo isso pra você porque é um sonho de criança está acontecendo, que é esse programa. A Vida É Um Show. Deus sabe o momento certo de colocar e de tirar. Se for fazer mal pra você, pode ter certeza que ele não vai deixar na sua vida. Ah, não vai, tá bom? Porque Deus já sabe o que pode acontecer no amanhã. Agora, se for fazer bem, calma. Calma que ele vai colocando cada coisinha no seu lugar. Se tá difícil, fica tranquilo. Hoje é um dia, amanhã é outro, tá? Eu sempre falo pras pessoas que eu conheço, eu falo assim, gente, hoje eu chorei a noite inteira. Mas eu não me preocupo não, sabe por quê? Porque amanhã, de manhã, eu vou sorrir. É, é isso mesmo. Você já imaginou se a gente sorrisse o dia todo? Teria graça? Não. Você já imaginou se tudo que você quisesse na vida fosse fácil? Teria graça? Não. Então, tem que ter as dificuldades, tem que ter os problemas. E aí, a vida vira um show a partir do momento que você deseja, tá bom? Vem comigo porque agora chegou a hora de aquele bate-papo, tá? E eu já quero apresentar com muito carinho. Olha, gente, eu tô muito feliz de saber que elas atenderam o convite, porque eu sei que é muito difícil. Primeiro, eu quero cumprimentar a Carmen Berto. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E também a Vivi. Vivi. Eu posso chamar a Vivi? Pode. Ah, Vivi, Clemente, tá aqui com a gente. Vocês são da AAMA, Associação Americanense de Acolhimento, correto? Isso, correto. Eu estou feliz. Sabe por quê? Porque quando eu comecei o programa Vida é um Show, nós fizemos algumas pautas, eu e minha queridíssima produtora Cris. E uma dessas pessoas, eu gostaria que fosse vocês, que estivessem aqui. Principalmente na primeira semana do programa. Porque chega de mimimi, né? Chega de mimimi. Vamos mostrar a realidade do que acontece. E é por isso que vocês estão aqui hoje. E sejam muito bem-vindas. Sempre que vocês precisarem, eu já deixo bem claro assim, porque eu conheço um pouquinho a história de vocês, o trabalho, o esforço. E hoje, no programa Vida é um Show, para quem está aí em casa, não conhece ainda a AAMA, Associação Americanense de Acolhimento, eu gostaria, Carmen, que começasse com você. O que é essa associação? A associação, ela, inclusive, mudou o nome dela, né? Anteriormente, tinha o nome de menor. A própria lei pediu que tirasse a palavra menor. Então, por isso que mudou. Muita gente pergunta, mas por que vocês mudaram o nome da instituição? Na verdade, a sigla se manteve, mas o nome mudou. Hoje é a Associação Americanense de Acolhimento. Antes era a Associação de Assistência ao Menor de Americano. Então, até hoje, as pessoas perguntam se é a mesma entidade. É a mesma entidade. Pelo que eu estou vendo aqui, Carmen, vou chamar Carmen, hein? Não vou chamar de dona e senhora, não. Não, por favor. Ela é muito bonita, a mulher aqui. Carmen, é o seguinte, desde 1985? Isso, maio de 85, 18 de maio. 18 de maio de 1985. Uma realidade totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Se a gente pensar durante 32 anos, toda a sociedade evoluiu, infelizmente, em muitos aspectos, para o lado negativo, né? Mas já em 85, a gente tinha problema de criança, embora não tivesse uma legislação específica, já começavam a existir os problemas. A gente já tinha crianças que ficavam perambulando pelas ruas, nas praças, né? Aquele tempo era comissário de menores ainda, né? Depois que veio o conselho tutelar e tudo mais. E no bairro lá do Fresarim, tinham vários grupos de oração ligados à Igreja Católica e que se reuniam. E tinham essa preocupação em relação ao amor ao próximo, a fazer alguma coisa em doação ao próximo. E daí, dentre os membros desse grupo de oração, tinha a senhora Antonieta, e ela fazia parte, na época, do trabalho com o menor. Ela já era dedicada a isso profissionalmente. E daí ela levou para o grupo, né? A grande preocupação com isso. E daí, eles começaram a recolher crianças abandonadas nas próprias casas. Nas próprias casas. Do grupo de oração. Daí, então, a coisa foi tomando uma proporção. Eles conversaram, na época, com o padre Constantino, que era o pároco da Igreja Santo Antônio. Ali na Igreja Antiga de Santo Antônio, ao lado, né? Tinha uma casa. Quantas pessoas, agora, você contando toda essa história, devem estar se, assim, né, recordando, fazendo recordações, hein? Muitas pessoas, muitas pessoas. Pode continuar. Então, daí, o padre cedeu um quarto lá nessa casa, para que essas crianças pudessem ser acolhidas. Certo. Então, daí, esse grupo, né, foi para lá, fez uma adequação. Eu me lembro bem, eu era bem mais jovem na época, mas eu não fazia parte do grupo, minha irmã e meu cunhado, sim. Sim. E eu me lembro que eles punham até tapume de madeira nas janelas, para evitar que as crianças caíssem e tudo mais. Improvisaram tudo, né? Nossa. E daí, com o tempo, na época do carro Almeniguel, ele cedeu incomodado àquela área onde hoje está instalada a AMA. Certo. E daí, foi para lá e os próprios voluntários foram arrumando material de construção, de demolução e aí por diante, e foram construindo a casa. E construiu a casa. Primeiro pequenininha, depois ela foi sendo ampliada ao longo do tempo. Ô, Vi, eu acho, assim, muito interessante, a gente tem que contar toda essa história para quem está nos assistindo agora, para saber de onde começou, como começou, né, desde 1985. Mas hoje, é como a, assim, se eu estiver errada, que vocês me corrigem. Nós moramos na cidade americana, nós somos aqui de americana, atenção você de toda a região que está assistindo o programa RPTV, nós estamos aqui com elas, que fazem parte da AMA, Associação Americanense de Acolhimento. Nós vamos falar agora de um momento muito sério de crianças que são abandonadas. Então, assim, nós estamos hoje falando da cidade americana. Sei que muitas cidades estão assistindo a esse momento. Mas olha só que interessante, americana, o que eu vejo, muitas pessoas falam assim, nossa, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar aquela cidade. Ah, mas eu vou ajudar porque tem criança abandonada só na capital. E a nossa realidade aqui americana? O que está acontecendo? Que as pessoas estão esquecendo daqui, de americana. Será que as pessoas acham que americana não tem crianças que precisam de ajuda, que estão precisando ser acolhidas? Ou eu estou errada? Não, acho que você está certa. Eu acho que algumas pessoas, pelo que você disse até, a gente precisa se mostrar mais, porque algumas pessoas não sabem desse trabalho ainda. Desconhecem, né, Karen? Desconhecem. O nosso trabalho, que existe há tanto tempo. Então, eu acho que elas precisam saber da nossa entidade, que é uma casa muito séria, muito comprometida, e que precisa de ajuda sempre. Sempre estamos necessitados de ajuda, ainda mais neste momento tão difícil que o país vem enfrentando. Enfrentando. Isso mesmo. Qual a diferença, Carmen, entre o serviço de acolhimento hoje, abrigo e orfanato, para quem está assistindo? Na verdade, a palavra orfanato ficou no passado. Ela não existe mais hoje. Legalmente, não existe orfanato. Certo. Hoje existe, sim, o serviço de acolhimento para criança e adolescente. Ele existe em duas modalidades. É o serviço de abrigo e é o serviço de casalar. O que muda é a estrutura. Pela lei, o serviço de abrigo, que é o nosso caso da AMA, ele é para atender até 20 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos. De 0 a 18 anos. Até completar os 18 anos. Certo. E de ambos os sexos. Então, a lei prevê, inclusive, que a gente não deve nunca separar grupo de irmãos. A não ser que haja alguma situação que venha a recomendar isso. Mas, via de regra, não. Então, na verdade, é essa modalidade que nós atuamos, que nós optamos por ela, até pela estrutura física que a gente tem. A nossa casa é maior, ela tem cinco quartos, né? Certo. Então, cinco quartos e um berçário a gente tem. Então, peraí, gente. Só para você entender agora. Nós temos fotos, hein? Enquanto nós vamos bater no papo, vai aparecer algumas fotos. Vamos explicar um pouquinho. Então, por favor, pode repetir de novo, Carmen. Quantos quartos? Hoje, a nossa casa, ela tem cinco quartos. Cinco quartos. E mais um berçário. E mais um espaço para bebês. Porque como a gente atende de 0 a 18 anos, então a gente tem que... Ai, que gracinha. É. Olha que lindo. E são assim os quartinhos, assim? São. Os quartos são bem adequados. A lei até prevê a quantidade de camas em cada quarto. Olha que benção. Existe toda uma legislação. O nosso berçário, ele está bem atualizado hoje, né? Já até modificou um pouco isso aí. A gente já está com uma estrutura agora recente. Olha que benção. Mas a gente está com uma instalação... As instalações nossas foram adequadas à lei, tivemos que fazer toda uma reforma. Então, hoje a gente está como serviço de acolhimento. Legal. Então, a gente tem que ter uma sala maior de refeição. Nós temos que ter mais que uma sala de recriação. Nós temos que ter tudo, porque são 20 morando ali. Estão 20? Hoje nós estamos com 22. 22. É para atender 20. Mas porque o município demanda mais que os 20, e não tem outra... Nós somos só duas instituições hoje no município. Só duas. E o outro serviço de acolhimento, ele trabalha como casalar, que é outra modalidade. Certo. Mas, futuramente, eles já virão também como abrigo como o nosso. Ok. Porque o modelo casalar mostrou-se inadequado na nossa realidade. Entendi. Então, são ainda duas casas e irão passar também para o nosso mesmo modelo, que é abrigo. Muito bem. Gente, olha só. Você que acabou de ligar agora na RPTV, tudo bem? A vida é um show. Só que não é sempre assim. Sabe por quê? Porque tem muita gente precisando que você faça o show na vida delas. É por isso que hoje eu estou com essas pessoas maravilhosas. Está aqui a Carmen, a Vi, explicando um pouquinho sobre a AMA, Associação Americanense de Acolhimento. Eu vou continuar nas perguntas aqui. Porque eu fiz questão, junto com a minha produtora maravilhosa, Cris, de fazer umas perguntas que pudesse fazer a população acordar. Os meus amigos empresários. Gente, vamos acordar, gente. Vamos ajudar. Eu vejo tantas pessoas aí. Ai, hoje eu levantei com vontade de ajudar. Mas não sei aonde eu vou ajudar. Não sei. Aqui, ó. Aqui, gente. Estou precisando. Vem pra cá. Aqui, ó. A AMA. Está aqui a AMA, Associação Americanense de Acolhimento, que pode atender só 20 crianças, mas estão atendendo 22 nesse momento. Estão precisando de você. Tá bom? Presta atenção agora. Agora, eu quero o seguinte, quero perguntar quais os princípios e critérios que a AMA utiliza para a orientação dos serviços de acolhimento. Na verdade, a gente segue uma legislação. Correto. Nós temos uma ética dentro da diretoria, né? As pessoas que trabalham são todas pessoas realmente comprometidas com a causa. Ninguém está ali por status ou qualquer outra coisa. Até porque toda diretoria não é remunerada. Então, ali dentro da diretoria, a gente tem a divisão de trabalho, né? Hoje eu estou tesoureira, já fui presidente por seis anos. Mas a gente tem toda uma composição de diretoria. E dentro da diretoria, cada um vai para um lado. Então, nós temos a área de eventos. A Vivinha participa da área de eventos. Porque a Vivinha vai falar. Isso. Nós temos a área que cuida mais diretamente com as técnicas e as educadoras que cuidam das crianças. A parte financeira administrativa fica mais comigo hoje, né? Certo. Então, assim, esse é o norte da nossa diretoria. Agora, o funcionamento em si, ele é bastante atrelado à legislação. Certo. Hoje, criança e adolescente, dentro das políticas públicas, é a prioridade das prioridades. Atendimento à criança e adolescente. O Estatuto da Criança prevê isso. Daí a gente tem normas técnicas, nós temos legislação, muita coisa sobre isso. Então, não é simplesmente a pessoa acordar hoje e falar assim, nossa, eu vou lá na AMA hoje fazer uma visita. Tem que seguir uma lei. Isso. A lei estabelece, existem orientações técnicas, existe o próprio Estatuto que vai falar da privacidade da vida daquele que é acolhido. Ok. Porque, na verdade, como é que funciona? Então, para o pessoal entender um pouco a sistemática. Isso, por favor, Karen. Nós sabemos que existem muitas situações desagradáveis, que envolvem crianças e adolescentes. Então, dentro das casas, existe muita violência, muita negligência contra esse público. Certo. E que é protegido pela lei. Ok. Então, como isso chega até o poder público? Conselho tutelar. Através de denúncias. Então, vamos ver. Lá na escola, os professores, às vezes, denunciam para o conselho tutelar. Eles veem o comportamento da criança, do adolescente, e pela experiência deles, eles identificam que alguma coisa não está legal. Sim, claro. Então, feita a pesquisa inicial deles, eles passam para o conselho tutelar. Certo. Existem muitas denúncias de vizinhos que identificam situações de violência, violação violação de direitos à criança, na verdade, né? A gente chama violação de direitos, o estatuto prevê dessa forma. Então, acontece a denúncia, via de regra é assim o caminho. Acontece a denúncia ao conselho tutelar, o conselho tutelar vai investigar o que de fato está acontecendo, identificando que existe essa situação, ele vai dar os encaminhamentos necessários. A gente tem os CRAS nos bairros de maior periculosidade, que são órgãos da prefeitura, que vão procurar trabalhar essas famílias. Certo. Identificando que realmente não há condição de reversão dentro da família, eles vão buscar a família extensa, avô, tio, primo, padrinho, até um vizinho. Agora estou entendendo como que funciona. Isso. Para ficar com essa criança ou com esse adolescente. Correto. Não localizando ninguém que possa fazer isso, eles vão solicitar o acolhimento no serviço daí é que vem para nós, para o juiz de direito da infância e juventude. Muito bem. E a promotoria da criança e adolescente. Muito bem explicado. Isso. Nem eu sabia disso, viu gente? Não, é sério. Eu não sabia que tinha todo esse processo para poder chegar até a AMA, porque eu achei assim, alguma... Mas aconteceu já, agora vamos sair um pouco das perguntas aqui, adoro, né, produtora, sair, né? Adoro. Tudo bem que é uma hora de programa, né? Mas vamos lá. Aconteceu já de alguma mãe chegar e falar, chegar na AMA, sem passar por tudo isso, e chegar e falar, olha, eu não tenho mais condição de cuidar do meu filho. Acontece isso? Eventualmente pode até acontecer, mas aí qual é o procedimento da entidade? Chamar o conselho tutelar. Para que esse processo aconteça? A porta de entrada é o conselho tutelar, que é a autoridade, né? Eles são eleitos, é feita uma eleição para se escolher quem são os conselheiros, né? Certo. E eles são treinados para isso e cabe a eles a função de avaliar toda essa situação, se é caso ou não, para ser, porque é a última instância, serviço de acolhimento pela lei, é a última instância de proteção da criança. Legal. Léo, eu gostaria que você colocasse mais um pouquinho as fotos, para quem está em casa agora, dá uma olhadinha, com muito amor, com muito carinho, nesse exato momento, essas fotos, gente, olha só, isso daqui são os cotinhos, as crianças, as meninas ficam separadas dos meninos? Ficam, ficam. Certo, ok. A gente poderia até, no caso de irmãos, de sexos distintos, separar, mas pela prática, dificilmente isso ocorre, porque eles acabam tendo mais afinidade com o próprio sexo, né, do mesmo lado, então, mas a gente já teve casos em crianças menores e acabar ficando no ambiente... Tem bebês lá? Tem. Tem? A gente recebe até de recém-nascido, que sai, acabou de nascer, vai para lá, né? Ai, gente, olha, meu coração não aguenta. É 17 anos, a gente acabou de falar. Ai, meu Deus do céu, ai, meu coração não aguenta, não. Eu imagino que, além de ser profissionais, eu imagino que o coração de vocês, todos os dias, transborda, né? Sim. É uma realidade tão próxima, tão perto de vocês, que faz, eu tenho certeza, com a experiência que a dona Carmen tem, que você tem, faz transbordar todos os dias, vocês aprendem todos os dias com essas crianças. Então, se é um aprendizado, não existe um dia igual o outro. Ai, gente, olha... E são crianças, assim, carentes, sofridas, né, que precisam, não só da parte material, realmente precisa de gente qualificada para atendê-las. Por isso é que a lei, ela tirou a possibilidade do voluntário trabalhar direto no trato com a criança, e sim pessoas qualificadas. Por quê? Porque tem que aprender a tratar com elas, porque elas têm uma história de vida muito sofrida. Sim, imagine como essas crianças chegam até a ama, gente. Você já parou para imaginar, minha amiga, dona de casa, você é meu amigo, você é meu empresário, já parou para imaginar como que são essas crianças? Então, é o seguinte, se você hoje tem muito para dar, ajude, tá bom? Vamos lá, para a gente fechar, tem tantas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, mas a gente, nós vamos ter outras oportunidades, com certeza, viu, Vinha? Mas, olha, só para finalizar o seguinte, é... Agora, agora, foca em mim, foca em mim, por favor, foca em mim, Léo. Foca em mim, que agora eu quero falar com você, meu amigo empresário, presta atenção, presta atenção no que eu vou falar para você. O ano de 2018, ele começou, graças a Deus, foram anos difíceis e não está fácil para ninguém, não é verdade? Mas olha só, meu amigo empresário, está chegando um momento tão especial. tão especial que eu acho, assim, é um dos momentos mais marcantes da vida de um ser humano, com certeza, principalmente para as crianças. É a Páscoa que vem chegando. Então, é por isso que eu gostaria que você, que está assistindo agora, meu amigo empresário, se você pudesse, entendeu? Se falasse assim, nossa, hoje, esse mês vai sobrar aquela graninha que não vai me fazer falta. Ou a você, minha amiga, meu amigo, aonde quer que você seja agora, não fará falta para mim? Faz o seguinte, entre em contato com essas mulheres maravilhosas. Vamos fazer a Páscoa dessas crianças ser diferente esse ano de 2018? Vamos fazer? Você pode fazer. Eu sei que você pode. Vocês estão precisando. Qual é a necessidade hoje da AMA? Essa é a minha pergunta agora. Você fala? Falo. Fala? Pode falar. É isso que eu quero. Eu quero que fala. A nossa necessidade, como a Carmen está colocando, nós temos um atendimento e uma verba que a prefeitura repassa, mas existe a dificuldade porque não é total, não é 100%. Certo. E o que nós fazemos para suprir um pouco isso e mesmo assim, como você disse, está difícil, nós não estamos conseguindo atender tudo o que precisamos, porque as coisas estão muito caras e o atendimento é um atendimento muito qualificado. Correto. Então nós temos, só para vocês saberem, nós temos um brechó que vem de doações da própria comunidade, ele funciona e funciona diariamente na casa. Certo. São doações de roupas, nós fazemos uma triagem dessas roupas, algumas crianças nossas necessitadas, nós até tiramos algumas coisas para elas mesmas e as outras são vendidas a um custo bem baixo. As pessoas podem até? Podem ir comprar, podem ir escolher, tem gente todo dia lá atendendo de manhã e à tarde. Esse brechó, presta atenção, mulher. É. Ó, atenção, gente, esse brechó fica dentro da AMA, dentro, sempre tem uma pessoa especializada para ter aquele atendimento, para você poder, se você poder ajudar as pessoas, é isso? Correto? E a AMA, só para vocês saberem, Rua Olavo Setúbal, 200, tá? O endereço nosso. Paulo Setúbal. Paulo Setúbal, desculpa. Não tem problema, eu já, só que eu percebi, eu percebi o seguinte, quando a gente, quando eu toquei no assunto necessidade... Pronto. Pronto. A mulherada aqui já ficou, né? Eu imagino que vocês não possam falar tudo o que vocês gostariam. É. Mas o coração já transbordou. Já. Porque precisa todos os dias. E aí, assim, voltando então, Paulo Setúbal, número 200, né? Tem gente lá todos os dias. Nós temos um outro trabalho, que aí eu tô mais envolvida, que são os bingos quinzenais. Ah, eu adoro bingo, gente. Então, vai lá participar. Eu adoro bingo. Ó, já sabia que eu cantava, já cantei bingo, produtora? Amigo Léo, meu diretor aí, ó. Já cantei bingo. Adoro falar 74, 74. Adoro. A gente tem que precisar de uma locutora, apresentadora pra cantar bingo. Gente, eu adoro cantar bingo. Adoro, porque eu adorava, gente. Eu adorava ver a felicidade das pessoas. E por coisas pequenas, que fazem a gente tão feliz, né? Verdade. Às vezes você ganha, vamos lá, um guardanapo. E eu via a felicidade da mulherada. Verdade. Com certeza. Elas saem de lá normalmente muito felizes. É uma tarde muito agradável. Certo. Funciona quinzenalmente, às quartas-feiras. Às quartas-feiras. E a gente tá lá das duas às 16h30, mais ou menos, é o horário que ele funciona. Certo. A gente serve um cafezinho, um bolinho. Que delícia. Para as pessoas que estão com nós. Tem acesso às crianças nesse momento? Não. Não? Também não. É num salão que nós temos. Então, ele funciona lá separadinho. Porque como a Carmen disse, né? Tudo são regras? São. É mais restrito. Certo. Nós vamos ter agora. Por favor, Vila. Ano é que vem, gente. Vamos lá. 6 e 7 de março. Também na AMA. Paulo Setúbal 200. Vila Santa Inês. Vila Santa Inês. É uma feira de utensílios de alumínio. Olha que maravilha. Adora de casa. Adoro. Então, vai lá, porque vai valer a pena. Os utensílios serão vendidos com 50% de desconto. 50% de desconto. Quando vai acontecer? Dia 6 e 7 de março. Terça e quarta-feira que vem. das 8 da manhã às 19. Ok. É uma parceria com uma empresa fabricante. É Irilar. Olha que bem, então. Então, eles virão fazer preço de fábrica mesmo. De fábrica pra ver. 50% de desconto. E poderá ter até 50%, dependendo da peça. Utensílios. A manheirada vai mudar inteirinha a cozinha. Vai. Vai aproveitar, né? Vai ter muito bom, né? Certo. De boa qualidade. De boa qualidade. É uma forma também que eles vão estar ajudando a nossa casa. Muito bem. Tem mais alguma coisa pra falar, Vi? Tem. Tem mais um evento já. Fala com a dose. Agora, dia 21 de março, lá na Cachaçaria Água Doce, ali na rua Rafael Vita, 880. Esse convite é de lá, ó. Se vocês quiserem focar... Como que eu pego esse convite aqui, gente, por favor? Convite aqui. Convite. Tem como focar no convite aqui? Ou eu pego? Aí, muito bem. Aqui é tudo ao vivo, aqui, ó. Que legal. Isso aí. Esse convite, o que faz convite? Esse convite custa 50 reais. A pessoa que vai tem o direito à alimentação, toda a comida. São vários pratos, entradas, saladas, né? Inclusive sobremesa. Certo. E as bebidas só que serão cobradas à parte. Então, tá bom. Então, olha só. Convite individual, valor. Posso falar o valor? Pode. Mais uma vez? 50 reais. A data será, no dia 21 do 3, horário das 20 horas às 22h30, jantar beneficente, com música ao vivo, em prol, a fazer o bem, faz bem. Ai, que delícia. Vai ser na água doce, cachaçaria, tá, gente? Olha só. Eu vou deixar aqui, ó. Você tá vendo atrás, Priscila, que tem... Ah, o cardápio. É, o cardápio. Três tipos de saladas, arroz branco, feijão, feijão tropeiro, adoro. Caldo de feijão, isca de peixe, empanada. Gente, que loucura. Isso aqui é... Sai da dieta, viu? É, a comida de lá é muito boa, viu, gente? Vale a pena. E a gente vai fazer sorteios. Por isso que tem aí atrás... Certo. O nome, pra pessoa que comprou, coloca o nome dela, tudo quando chega vai pôr numa urninha, nós vamos fazer sorteios. Ok. Então nós precisamos de prendas. Ah. Para o nosso bingo, pra esse dia aqui, que vai ser agora dia 21, nós estamos contando com vocês, comunidade. O que que os amigos empresários, o pessoal que tá em casa, pode ajudar? Quando você fala brindes, o que que as pessoas podem levar assim? O que que vocês... Tudo? Tudo. A gente tem, desde, por exemplo, jogos de xícaras, lençol, toalhas, entredom, entredom, coisas pra cozinha, coisas de enfeites, roupas. O que as mulheres gostam de ganhar? O que que as mulheres gostam de ganhar? Maquiagem, maquiagem, bijuteria, tudo vale, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Então tá aí, gente, mais uma vez a gente teve que sair um pouquinho, porque se a gente começa a entrar muito num assunto, a gente, eu, eu, Priscila, começo a ficar triste. Mas eu não quero ficar triste, sabe por quê? Porque eu acredito neste programa aqui na RPTV, eu acredito em você que tá assistindo, eu acredito que você pode dar um show na vida dessas crianças que estão nesse exato momento precisando de você na AMA, Associação Americanense de Acolhimento. Mais uma vez, a AMA, Associação Americanense de Acolhimento, aqui da cidade americana. Você pode fazer a vida dessas crianças virarem um show. Só depende de você. Sai do comodismo, sai desse sofá, sai. Tem muitas pessoas que levantam de manhã e falam assim, ai, o que que eu posso fazer hoje? Ai, eu gostaria de fazer alguma coisa. Faça, tá? Não vai depender de ninguém, só de você, ok? Vi, por favor, telefone, endereço, deixa tudo. Carmen? Rua Paulo Setúbal, número 200. Telefone cá. Rua Paulo Setúbal, número 200. Pra quem não conhece, é Vila Santa Inês. É subindo a Campos Salles, no sentido de Santa Bárbara. É logo à direita, já tem uma entradinha passando ali a creche São Vicente de Paula e já tem a AMA ali. A gente vai estar esperando vocês, estamos precisando muito de parceiros, senhores empresários, se você, o coração seu tocou, a gente está lá esperando, nós precisamos amar o próximo, mas amar de forma concreta e a gente está lá pra receber o seu apoio. Precisamos da sua parceria financeira porque os recursos que a gente tem recebido da Prefeitura estão muito, muito aquém da nossa necessidade. É um serviço muito caro porque é 24 horas, não para um minuto. É uma grande casa, precisamos de você. É mais ou menos, se você parar pra pensar, 24 horas, você levanta de manhã, o que você faz? Toma café. Aí depois você come o lanchinho, depois você almoça, depois você come o lanchinho, depois você janta e pra ir dormir você toma um chá. As crianças precisam de tudo isso. É só você parar pra pensar. É isso mesmo. Gente, eu quero agradecer. Voltem sempre que precisarem. Estamos aqui à disposição, a família RPTV pode contar com a gente. Obrigada. Muito obrigada, em nome de todos. Está aí, gente, a participação dessas mulheres maravilhosas que eu tenho que pedir a Deus que abençoe a vida delas todos os dias. A AMA, Associação Americanense de Acolhimento de Americana. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Programa Vida é um Show pra você. Não saia daí. E aí A買い物 warehouse maravilhosas que ela deslizou para colocar os Auftrag dazu. E aí E aí E aí E aí E aí